Se sua empresa deseja projetar seriedade e credibilidade para o mercado, ela precisa ter fotos e imagens de alta qualidade em seu site, em suas redes sociais. Alô galera, aqui é Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Precisando desse tipo de trabalho? Acesse www.insidercom.com.br e fale com a gente. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o InsiderCast. Lambejos! Olá Insiders, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje vamos falar de comunicação 360 graus. Como as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, podem criar estratégias de comunicação que possam abranger diferentes canais de informação e chegar ao seu público onde quer que eles estejam. Aliás, onde quer que ele esteja. Como ter uma comunicação mais eficiente em tempos de novidades com o crescente número de ouvintes de podcasts e a chegada do Clubhouse. Para conversar sobre isso com a gente, a gente tem aqui uma... Para falar sobre isso com a gente, a gente convidou uma pessoa mais do que especial, a Marcela Parisi, Head de Marketing da Divisão Internacional da TV Globo. Oi Marcela, tudo bem? Seja bem-vinda ao InsiderCast. Olá, tudo bem? Por aqui tudo certo, obrigada pelo convite, estou bem animada para o nosso papo. E como não podia deixar de ser, a gente conta com a presença ilustre também, como sempre, do Cleiton Lúcio. Oi Cleiton! Oi Bá, tudo bem? Oi Marcelo, muito obrigado por estarem nos convites. E oi Bá, oi Fábio, perdão, tudo bem? Tudo bom Cleiton, é uma honra participar aqui desse InsiderCast. Agora que eu estou vendo a Bárbara toda corada, ela disse que foi para a Aspen, mas acho que ela foi para Cancun. Ela está enganando o paradeiro dela aqui, mas vamos nessa. Eu queria dar as boas-vindas também para a Marcela Parisi, é uma honra estar recebendo ela aqui no nosso InsiderCast. E já vou emendando aqui a primeira pergunta. O tema de hoje promete comunicação 360 graus. Marcela, com a velocidade das mudanças do digital, a gente tem Clubhouse, a gente tem podcasts, videocasts, uma centena de ferramentas de comunicação. Estão chamando até isso de Omnichannel da comunicação. Como que é a estratégia mais efetiva para que as empresas, as pessoas atinjam seus públicos com essa enxurrada de ferramentas? Bom, realmente, a gente está passando por um momento que eu digo que acho que o maior desafio do profissional de marketing hoje é se manter ágil e atualizado para a velocidade das coisas que estão acontecendo hoje em dia, realmente. Acho que a pandemia só veio acelerar isso ainda mais. Então, eu acredito que a gente, primeiro, a gente tem que ser ágil. Acho que todos os profissionais do mercado têm que ser ágeis, têm que ser flexíveis, porque hoje o que acontece é que dificilmente um planejamento de marketing que você faz no começo do ano vai seguir a mesma linha no final do ano, né? Então, a gente tem que ter a mente aberta, tem que ser flexível para essas mudanças ao longo do percurso, né? A gente tem que ser muito aberto a errar, né? Porque eu acho que a gente está falando de movimentos aí onde a gente trabalha com MVP, a gente vai, lança um projeto, às vezes não dá certo, volta, vai para outro, e isso é normal hoje em dia, né? Porque o mundo está mudando o tempo todo e você tem que tentar se adaptar, né? Então, acho que essa cultura de empresas antigas, antes que iam mais contra o erro, essa coisa, acho que isso tem que mudar, né? Tem que acabar e a cabeça das pessoas tem que estar bem abertas. E aí, eu acho que pensando em tudo isso, quando a gente fala de um plano 360 integrado para marketing, a gente tem que sempre, eu acho que tudo é muito válido, a gente tem que olhar para todas as ferramentas existentes e pensar onde que a gente vai atuar, mas também tomar muito cuidado, eu acho que o que nos ajuda a definir para onde a gente vai é a cultura de dados, é a gente estar sempre, sempre hoje, a gente tem muito mais acesso à informação hoje, então a gente está sempre olhando para dados, para a gente entender aonde a gente quer chegar com a campanha que a gente vai fazer, né? Então, olhar para mercado, olhar para o nosso target, para as pessoas, quem que a gente quer atingir, qual que é o perfil desse cliente, enfim, desse consumidor que a gente quer atingir, aonde ele está e, além de tudo, né? Que budget a gente tem, quais são os nossos KPIs, que KPIs a gente quer atingir e com base nisso definir a nossa estratégia de comunicação. Porque eu acho que sim, a gente tem que estar aberto às novidades e a tudo que chega, a gente tem que estar muito mais integrado, 360 mesmo, assim, imprensa, a estratégia de imprensa tem que estar integrada com a estratégia de redes sociais, de influenciadores, dependendo do produto, se você tiver, se for fazer out of home, etc. Tem que estar tudo muito integrado, conversando, para que a gente possa ter um plano efetivo. Isso tem que estar tudo sempre muito interligado, mas a gente não pode perder, de fato, a noção dos resultados que a gente quer com isso, que eu acho que é mais importante, para que a gente não acabe também atirando muito para todo quanto é lado, sem ter... Porque, realmente, a gente tem muita opção hoje em dia, né? Acho que a gente tem que fazer tudo, tem que atingir vários, tem que ir para várias frentes diversificadas, mas sempre com certeza do que a gente quer com aquela ativação que a gente vai fazer e com aquela plataforma que a gente está usando, porque senão também a gente pode acabar se perdendo mesmo, porque tem muita coisa acontecendo. É legal isso que você falou. A gente tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo e isso se torna uma tarefa cada vez mais difícil, desafiadora, na verdade. E saber o que a gente quer comunicar de maneira clara, porque senão a gente perde até a mensagem que a gente quer passar. Marcela, como é que você vê o crescimento exponencial dos ouvintes de podcast? E incluindo também na pergunta, eu queria saber a sua visão sobre o Clubhouse, né? Porque é uma rede social que parece que apareceu do nada e ela agora é uma febre. E se você vê o Clubhouse se tornando uma importante ferramenta de criação de estratégia para personalização de conteúdo e marketing móvel, eu queria saber isso. Eu acho, enfim, eu acho muito interessante esse movimento, acho que as pessoas estão muito indo para, enfim, podcast, seja o Clubhouse, eu acho que está muito ligado ao dia a dia das pessoas, né? A rotina que, enfim, também estão migrando muito. Acho que no Brasil isso ainda é um pouco menor, mas nos Estados Unidos acontece muito essa migração também, por exemplo, para audiobooks, que a pessoa às vezes não dá tempo de parar para ler um livro e tal, não sei o quê. Então, ela está em movimento, ela está em trânsito, ela está ouvindo um audiolivro, ela está ouvindo um podcast e agora o Clubhouse. Eu acho que a gente tem muita, muita margem para trabalhar áudio ainda nesse mercado. é, inclusive, dentro da Globo, por exemplo, já existe um projeto, o Globoplay agora está disponível como na versão áudio aí, como podcast para as pessoas ouvirem, a própria Globo tem, o G1 tem um podcast, então, assim, a gente está, a gente está vendo que as empresas estão se reinventando e estão indo para essas frentes porque o consumidor está ali, é uma tendência, né? E tem a ver muito com os novos hábitos desses consumidores. O Clubhouse, eu comento, eu acho, eu tenho comentado que eu acho muito engraçado como realmente a gente está numa velocidade impressionante no mercado, porque eu me lembro de quando a gente, quando surgiu o Facebook e o Instagram, a gente levou um tempo para ver muitas marcas tentando monetizar, muitos anúncios e tal. No começo era muito você ali postando sua foto, alguém curtindo e tal, demorou, a gente demorou para ver empresas grandes indo e investindo nisso. Clubhouse, eu já acho que está todo mundo tão acelerado que, assim, as pessoas chegaram, entraram e já está todo mundo lá, as marcas querem estar lá, porque de fato é uma tendência, eu acho que a gente tem muita oportunidade. Aqui do nosso lado, por exemplo, na Globo, a gente já tem pensado em algumas coisas, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente faz, a gente tem uma das áreas que eu atendo como marketing, a área de licenciamento de conteúdo internacional. Então, eu vendo, por exemplo, novelas da Globo para outros canais de TV, tanto aberta quanto TV paga e tal, fora do Brasil. Ou seja, essa parte do negócio é super B2B. E a gente tem discutido muito como atingir o cliente, né, que é uma, enfim, uma empresa, um comprador de conteúdo e tal, com um conteúdo interessante, criar relacionamento, trazer esse cara para perto da gente, sem que a gente esteja o tempo todo só falando de produto, hard selling ali, né. E o Clubhouse é uma super plataforma para a gente fazer isso, porque eu posso criar grupos ali para discutir tendências de mercado, eu posso criar grupos ali para falar de tendências sobre novelas, por exemplo, né, tendências sobre consumo de conteúdo no streaming, etc. Eu posso fomentar conversas ali, conversar com essas pessoas sem estar diretamente no hard selling, tentando vender e só. Então, eu acho que ele dá margem para a gente fazer um trabalho super interessante do nosso lado, por exemplo, a gente já começou a pensar nele para isso. Então, eu acho que eu acho que tem futuro, porque... E mais, eu vejo uma coisa, todas as outras redes, elas são muito, principalmente o Instagram, né, ele é muito imagem, né, e eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas disso, de vender só o que é bonito, de postar só o que é legal, de ficar postando para se arrumar para postar uma foto, de só postar foto quando você está numa experiência muito boa. O áudio é aquilo, não importa onde você está, o que você está fazendo, você está ali dando a sua opinião e mostra mais sobre você também, né, que não só uma foto, não só uma coisa daquele instante que você está ali na praia de biquíni, super bonita e magra. O áudio é muito mais do que isso, né, fala um pouco sobre o quanto você conhece de um assunto, fala um pouco mais do quanto você tem para oferecer, né? Marcela, aproveitando, eu queria retomar um pouquinho de um ponto que você comentou no começo da tua fala, que é sobre a integração da comunicação, né? Queria que você desse um exemplo para a gente de como é possível integrar áreas de marketing, em relações públicas, comunicação interna, atendimento ao cliente, você acha que essa integração é válida, é importante? Você já mencionou no começo que sim, eu queria só que você aprofundasse um pouquinho mais esse teu ponto, por favor. Tá bom, eu acho isso muito importante, eu acho que cada vez mais tem que ser feito, as coisas não podem mais ser feitas de forma blocada e separada, porque tudo se conversa. Então, também, de novo, vou dar um exemplo do meu business, né, falando de novo dessa área B2B que eu trabalho. A gente estava recentemente olhando para a funil de vendas, né, então olhando aí, tentando olhar do lado de marketing, por exemplo, como os eventos que a gente estava fazendo, né, e algumas ativações em rede social, por exemplo, em LinkedIn, etc., elas estavam impactando o caminhar dos clientes que a gente tinha dentro do funil de vendas. E aí a gente percebeu que se a gente não se integrasse com a área de vendas, por exemplo, e tivesse uma conversa única, como uma área única, né, a área da cadeia de valor ali de licenciamento, a gente nunca ia chegar a uma conclusão que mostrasse exatamente o que estava acontecendo no mercado. Por quê? Porque eu posso estar impactando o funil de vendas com uma ativação no LinkedIn, com um evento de trade, alguma coisa assim, mas eu também posso ter um executivo de vendas mandando uma mensagem, mandando um e-mail, mandando um WhatsApp para esse mesmo cliente, e se eu não integrar com ele, eu não souber o que ele está fazendo, a coisa vai desandar, porque eu posso estar atingindo mesmo vezes ou não atingindo o cliente, então a gente tem que estar integrado entendendo. Vendas vai falar com esse cliente ou vai mandar um e-mail para esse cliente? Bom, então eu não preciso mandar um e-mail marketing para esse cara que estava na minha base de CRM aqui agora, porque ele já vai ser impactado direto pelo executivo de vendas que atende ele. Então, isso tudo tem que se conversar, né, a mesma coisa, uma área, a gente, eu estava numa, num outro evento outro dia conversando e uma menina perguntou, olha, a minha empresa, ela se dividiu, ela dividiu marketing de comunicação, né, porque comunicação está muito mais focado em branding e awareness de marca, como fazer para ter certeza que o que marketing deve fazer e o que comunicação deve fazer. E aí eu também dei o exemplo do funil. Comunicação está sempre muito mais focada em awareness, né, em branding, em trazer gente para esse topo de funil, em trazer leads novos, pessoas novas. E o marketing está muito mais focado em descer essas pessoas nesse funil, né, então fazer ativações mais de, enfim, redes sociais, etc, coisas que tragam a pessoa e até relacionamento e pós-venda, etc, para que a pessoa continue ali nesse funil. Então, mas se uma área não conversar com a outra, não adianta, porque eu preciso que comunicação me diga o que está fazendo para gerar esses leads, para que eu me prepare para receber esses leads da melhor maneira possível e continuar fazendo com que eles desçam nesse funil de vendas. Então, essa integração hoje, eu acho que na verdade não existe comunicação 360 aí sem que essas áreas todas estejam se conversando e estejam integradas. Não é fácil, né, eu acho que é por isso que tem muita empresa hoje que está implementando a cultura ágil e que está trabalhando no formato de pods, por exemplo. Então, ao invés de eu ter uma área, né, uma área de marketing, uma área de venda, eu tenho projetos e tenho pessoas de diversas áreas trabalhando em pods para acelerar a coisa e para que tudo esteja integrado, para que a roda gire e para que ninguém, para que não exista essa coisa de blocos, né, de áreas separadas, porque senão a coisa se perde mesmo. Muito bacana, Marcela, você trazer essa visão um pouco das internas, dos bastidores, de como funciona essa estratégia. Agora a gente queria entrar um pouco no tema televisão, que é um tema que a gente gostaria de explorar um pouquinho com você. A televisão está se transformando a cada momento. Já se passaram 70 anos, a televisão é um sucesso, está presente na vida do brasileiro e há um momento agora de disrupção. A TV está se adaptando a novos formatos, a novas entregas. Como que você enxerga esse momento da TV, esse momento de mudança e como que a TV está se reinventando para se tornar muito atrativa perto dessas novas ferramentas tecnológicas de comunicação? É, é um momento crucial, assim, né, para a TV. Eu acho que a gente está num momento de muita mudança. A pandemia, mais uma vez, como eu falei, também só veio acelerar esse processo. A gente tem a maioria dos mercados aí migrando muito para plataformas de streaming, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas plataformas de streaming entrando no mercado ao mesmo tempo. Então, a gente, acho que o que a gente vê aí é que a tendência é que a gente veja cada vez mais parcerias entre as próprias plataformas de streaming para que elas se unam e as pessoas consigam, né, porque senão é uma mensalidade para uma, mas uma para outra e uma para outra e aí você não, daí é um login para uma, um login para outra, para outra, para outra, daqui a pouco, né. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver streaming crescendo muito, é uma tendência que todo mundo sabe. A gente cada vez mais vai ver parcerias entre essas plataformas, né, a gente até, acho que talvez vocês tenham sido impactados, mas aqui no Brasil teve Globoplay com Disney Plus, por exemplo, que eu acho que foi super, super bacana e isso vai acontecer cada vez mais, porque senão o consumidor também não dá conta. Acho que a gente vai ter em algum momento agregadores também entrando nesse mercado e a TV aberta sofre, sim, bastante com isso, tanto a TV aberta quanto a TV a cabo, né, a gente vê essa tendência de consumo migrando muito, eu conheço várias pessoas que já não tem mais nenhuma das duas, que só ficam aí nos streamings assistindo conteúdo. O que acontece é que a TV aberta tem que reinventar uma série de coisas, eu acho que tem uma tendência de mercado aí, que a gente já ouviu falar de TV 3.0, onde as pessoas podem começar a interagir com a TV, enfim, tem até, quando a gente fala de publicidade nesse mercado, a gente já vê várias coisas diferentes de você poder entrar e comprar pela TV online direto, para que, enfim, o consumidor sinta que a TV está nessa, acelerando na mesma velocidade que o restante das plataformas, mas é um momento assim, onde a gente, é difícil prever, né, o que vai acontecer, porque, porque, enfim, acho que está todo mundo se esforçando para acompanhar esse mercado, tanto que é isso que a gente tem visto, por exemplo, na própria Globo, né, a movimentação, onde era uma, era uma empresa de, basicamente, super focada no canal, de TV aberta, o negócio era esse, era venda de publicidade, pronto, acabou, e isso acabou, né, a empresa está mudando, fez uma super reestruturação, mudou o mindset, está com foco muito grande em Globoplay, está tentando fazer uma estratégia muito forte aí entre as duas coisas e se reinventando para diversos canais, é o que eu falei, aí vai para o podcast, aí tem G-Show na internet, tem muita coisa, porque, assim, hoje, só TV aberta não faz mais sentido mesmo, né, é um mercado que está mudando muito, assim, acho que a gente vai, e é difícil saber o que nos espera daqui a, sei lá, cinco anos. Marcelo, assim, a Globo faz parte da história da, acho que de todos os brasileiros, né, se você parar para alguém e perguntar quais são as cinco novelas que marcaram a história daquela pessoa, ela vai falar cinco e vai falar mais cinco ainda e depois mais cinco, né. Por esse motivo, eu acho que a Globo, ela sempre trouxe muita curiosidade para as pessoas que não trabalham nela, então eu queria te fazer uma pergunta no sentido de como é trabalhar na Rede Globo e quais são os seus objetivos e metas para esse ano? Bom, eu trabalho, não faz tanto tempo que eu estou na Globo, tá, gente, faz seis meses, é bem recente que eu cheguei aqui para a Globo, mas eu estou especificamente na divisão de negócios internacionais, então é bem diferente do que o restante, assim, da empresa. Eu sou marketing para negócios internacionais, então, basicamente, a área de negócios internacionais hoje tem a divisão de licenciamento, onde, né, os nossos executivos vendem conteúdo da Globo para outros canais ao redor do mundo, que podem ser canais de TV aberta, canais de TV paga, plataforma de streaming, e aí, este lado do marketing é super B2B, porque é focado em levar cada vez mais conteúdos Globo, inclusive séries Globoplay, etc., para esses compradores de conteúdo de fora do Brasil, né, e tem uma outra área da Globo negócios internacionais, que é a área de canais de distribuição, que é a área que distribui o nosso canal para as operadoras de TV a cabo fora do Brasil, né, principalmente Estados Unidos, Angola e Portugal, e a área que cuida de Globoplay nos Estados Unidos, que é por hora onde a gente tem fora do Brasil Globoplay é nos Estados Unidos, então, e aí eu tenho uma outra parte da minha área de marketing que cuida de marketing para esse, para essa área, que é outra coisa, que é bem mais D2C, né, que é assim, você olhar, por exemplo, canais internacionais, o canal da Globo em Portugal, a gente vai lançar uma grade nova de programação, então a gente tem que fazer uma campanha, que aí é uma campanha B2C, de como que eu vou para o mercado para falar que vai lançar, que história é essa por chá, que vai lançar o programa da Tata Werneck, que vai lançar, que a Ana Maria volta para TV em Portugal, e eu tenho que divulgar isso e trazer mais audiência, então, isso é um pouco do meu trabalho aqui, é muito voltado para mercado, na verdade é 100% voltado para mercado internacional, uma área dando suporte para B2B em licenciamento, outra área dando suporte para canais, muito focada em Portugal e Angola, que é curioso, né, eu aprendi isso depois que eu entrei lá, mas Portugal e Angola tem Globo super direcionada para o público local mesmo, né, a Globo vai super bem para os portugueses e angolanos, e Estados Unidos, onde toda a divulgação é feita para brasileiros, é um pouquinho diferente, diferente, mas é isso que eu faço. Marcela, nas tuas respostas você já passou um pouquinho ali pelo cenário da pandemia, pontualmente em algumas coisas, né, durante esse período que a gente passou muito dentro de casa, um dos maiores companheiros de todos nós, né, no mundo todo, não só aqui no Brasil, foi realmente a TV, a internet, então todos os canais aqui que a gente está comentando, eles se fizeram ainda mais presentes, né, nesse período que foi tão desafiador. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho esse tema, qual foi a mudança de paradigma para a TV Globo, né, para a tua divisão, você entrou inclusive, né, na companhia no meio da pandemia, queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa experiência de vocês. É, a gente, o que a gente percebe nesse mercado que a gente está é que, enfim, a pandemia só veio acelerar o consumo de conteúdo, principalmente de conteúdo no streaming, né, isso, e no mundo todo a gente vê esses números crescendo, o consumo de conteúdo aumentou como um todo, mas de streaming principalmente, ainda mais, que para a gente é importante, né, porque a gente está aí com, querendo ou não, a gente tem Globoplay nos Estados Unidos para impulsionar, e a gente tem, do lado de licenciamento, que hoje em dia é muito mais atrás das plataformas de streaming para vender conteúdo do que dos canais de TV aberta, porque a tendência é que, né, streaming seja o futuro. Então, isso, a pandemia só veio acelerar isso, e ao mesmo tempo que a gente vê o consumo de conteúdo aumentando, a gente também vê muitos, muitos players, né, muitos clientes nossos com dificuldade, porque, apesar de tudo, o consumidor está com uma, um poder aquisitivo menor, né, a gente vê, por exemplo, principalmente os players internacionais de TV aberta sofrendo bastante, de TV paga também, porque aí também o consumidor começa a ter que, com toda, enfim, o resultado, né, a consequência econômica da pandemia, a gente vê as pessoas tendo que optar, né, entre um conteúdo e outro, entre pagar por isso ou pagar por aquilo, então a gente também vê consequências, né. É curioso porque, assim, ao mesmo tempo que o consumo de conteúdo aumenta por conta da pandemia, o consumidor não tem tanto poder aquisitivo assim, então ele tem que fazer escolhas, e aí a gente sente que, realmente, você tem que ter um diferencial competitivo, você tem que ter, sabe, um marketing bem feito, para você poder ser o escolhido dentre tantas opções, nesse momento onde o consumidor tem que escolher, né. Então, é um pouco disso que eu acho que eu sinto da pandemia afetando o nosso negócio. Marcela, você falou um pouquinho aí da mudança do comportamento do consumidor, né, que com, principalmente depois desse período desafiador da pandemia, a pessoa tem que fazer uma escolha ali, até para contratar um conteúdo, às vezes acaba tendo que cortar uma despesa, como que é possível se reinventar diante de um cenário como esse? criando outros produtos, criando outras alternativas, como que você enxerga o futuro para, diante de um cenário tão desafiador como esse? É, eu acho que, é uma coisa que eu falei lá no começo, eu acho que as empresas estão mudando o formato mesmo para, enfim, para culturas mais ágeis e culturas muito parecidas, mesmo as grandes e antigas estão indo para culturas muito parecidas, tentando, né, ir para culturas muito parecidas com as culturas de startup. O que a cultura de startup tem, além da agilidade? A mente aberta, né, não tem medo de errar, e eu acho que isso é muito importante hoje para os profissionais no mercado onde a gente está. A gente não pode ter medo de errar, a gente tem que ter a cabeça aberta, ser flexível para, o tempo todo, ter ideias disruptivas mesmo, né, pensar que, putz, um ano e meio atrás, ninguém nunca imaginou que todo mundo ia estar trabalhando de casa, por exemplo, né, ninguém nunca imaginou, e hoje pouquíssimas empresas vão voltar para o presencial. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta para ideias disruptivas, porque a gente não sabe o que pode acontecer mesmo, né, isso, a pandemia veio provar muito para a gente que as coisas podem mudar, enfim, e elas mudam de uma forma que a gente não imagina. E essa coisa de não ter medo de errar e de, enfim, de tomar algumas iniciativas, porque eu acho que quando a gente não tem medo de errar, a gente passa a pensar mais fora da caixa, a mente aberta e, enfim, ter iniciativas diferentes aí, que eu acho que é o que o mercado está pedindo hoje. Marcela, eu ia fazer uma pergunta sobre pandemia, mas eu queria que você tivesse uma curiosidade minha, que você falou que faz as vendas dos produtos Globo para outros países. Eu fiquei curioso com o seguinte, você disse que a grade de conteúdos em Portugal e Angola são muito, como você disse, muito direcionada ao público local. Você tem alguma história para contar sobre isso? Porque eu fiquei muito curioso nesse sentido. É, na verdade, a grade de conteúdo de Portugal e de Angola, ela é muito um espelho do conteúdo da Globo que a gente tem aqui, o que a gente acaba fazendo é incluindo algumas coisas que também são dos canais a cabo da Globo, que é GNT, Multishow, tem alguns conteúdos assim, tem algumas alterações, mas é muito parecido com a Globo aqui. Mas toda a comunicação, todo o marketing, tudo é direcionado para o consumidor local, angolano ou português, porque realmente eles gostam muito da Globo e do conteúdo brasileiro, do conteúdo nacional. Portugal, por exemplo, essa semana eu recebi a notícia, semana passada, de que uma das novelas da Globo, que se chama Eta Mundo Bom, que foi uma novela das seis, que é super leve e tal, foi a segunda maior audiência de novela em Portugal. Ou seja, pensando, na verdade, a segunda maior audiência da SIC, que é um canal lá em Portugal, sem considerar só novelas, etc., na verdade. Então, assim, o conteúdo brasileiro, principalmente a novela brasileira, tem uma relevância muito grande nesses mercados, né? Portugal agora, na verdade, está produzindo muita novela e tem produzido novelas boas, então existe até uma concorrência hoje para a gente aí, porque as novelas portuguesas estão indo bem, os mais jovens começam a assistir mais as novelas portuguesas, mas a novela brasileira é um sucesso ainda em Portugal. Tem muita... Eu não me lembro de nada tão curioso que eu possa te contar ainda, porque ainda não tenho histórias, muitas histórias, né? Eu tenho seis meses de Globo e ainda não tive, infelizmente, por conta da pandemia, ainda não tive oportunidade de ir para esses mercados, né? Conversar com essas pessoas e tal, que eu acho que é daí que vem as histórias mais bacanas, assim. Mas, para mim, realmente, quando eu comecei a trabalhar no negócio, foi interessante ver o quanto o conteúdo Globo, o conteúdo brasileiro, tem apelo nesses locais. Por exemplo, lá em Angola, o pessoal está acompanhando super o Big Brother Brasil, o Big Brother Brasil, né? Que é daqui. Então, assim, eles estão lá acompanhando pra caramba, a gente está fazendo campanha para divulgar e tal. Então, eles vivem super, assim, acompanham bastante o que está acontecendo aqui. Eu acho legal isso que você falou, porque alguns anos atrás eu vi uma fala, assim, do professor Luiz Felipe Pondé, e ele dizia o seguinte, né? Que nós, brasileiros, nós não percebemos a relevância que nós temos no mundo da língua portuguesa. A gente acha que nosso país é meio atrasado e tudo mais, mas os países de língua portuguesa olham para o Brasil e, às vezes, eles esperam os próximos movimentos, né? culturais, até socioeconômicos, do que a gente vai fazer. E quando você diz que, por exemplo, que os produtos da Globo, eles têm essa relevância toda em países que a gente imagina que não vão dar muita bola, até porque a gente tem essa visão do Brasil, né? Infelizmente, que nós não somos tão relevantes lá fora. É muito legal perceber isso. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Obrigado por responder, tirando a curiosidade. E, assim, falando de pós-pandemia, você visualiza que o consumidor vai ter novos comportamentos? Sim, sem dúvida, assim. Eu acho que, enfim, a vida de todo mundo mudou muito, né? Então, assim, todo mundo está com hábitos novos e diferentes. Eu acho que trabalhar em casa é uma coisa, né? Home office é a coisa do... Você pode estar onde você estiver, que você pode estar trabalhando, né? Quem não conhece alguém que ficou uma semana na praia ou 15 dias no interior e continuou trabalhando? O consumo de conteúdo, né? Porque as pessoas também, principalmente no começo da pandemia, e acho que tem ciclos, né? Porque faz tanto tempo que tem uns altos e baixos, mas, assim, no começo da pandemia você via muito que estava todo mundo, assim, mergulhando em séries e indo dormir super tarde e acordando mais tarde. Todo mundo mudou um pouco a rotina, os horários. Mesmo o consumo, né? Por exemplo, tem que dizer, né? De Rappi e iFood bombando, porque as pessoas estão pedindo as coisas em casa e estão bem mais acostumadas. O e-commerce, né? Que foi super bem aí nas últimas datas comemorativas, aumentou pra caramba aqui no Brasil. Porque, enfim, as pessoas estão achando formas de continuar consumindo. Acho que tem muita, muita coisa que mudou e que vai mudar, e acho que pouca coisa vai voltar a ser como era antes, assim, nesse aspecto. Marcela, você mencionou sobre as mudanças, né? De todos nós, assim, no dia a dia, essa questão de trabalhar home office, de saber lidar com o tempo, com filhos, família, trabalho. Como que você consegue se dividir entre tantos papéis, né? Entre a pessoa que tá ali na linha de frente, cuidando dos negócios, a pessoa que tá cuidando da casa, cuidando da família. Qual que é a dica que você dá, principalmente pras mulheres que estão nos ouvindo agora, pra conciliar tudo isso, como eu sempre costumo relembrar aqui uma das nossas entrevistas, a Karina Cunha, que foi uma das nossas entrevistadas, ainda brincou. Às vezes passa uma boneca, né? Por cima, assim, da câmera voando, um bichinho. E hoje em dia é natural, é muito normal. Todo mundo aceita muito mais isso, né? Do que antigamente. Antes, mas seria impensável você fazer uma reunião com o filho presente, né? No colo, com o bichinho passando pra lá e pra cá. Então, eu queria que você contasse pra gente como que você aprendeu a lidar com esse, entre aspas, novo normal que a gente tá vivendo. É, não é fácil, né? Eu acho que principalmente pra mulher que tem filhos, não é fácil. Eu sou uma das pessoas que, assim, eu rezo todos os dias pra quando voltar ao normal a gente ter pelo menos três dias no escritório, porque eu sinto muita falta. Porque eu acho que é aquilo que as pessoas falam. o trabalho invadiu a nossa casa, né? Então, fica bem difícil. Eu tenho uma filha de três anos, então é isso. Ela tá numa fase que ela demanda muito. Ela quer muito ficar comigo e tal. Então, assim, eu tenho que vir aqui pro meu quarto onde eu trabalho, trancar a porta e focar. Mas o que, assim, acho que conselho que eu posso dar é que eu acho que, especialmente neste momento que o mundo tá vivendo, é que a gente não se cobre tanto, sabe? É, assim, é uma coisa que eu me corrijo o tempo inteiro quando eu me pego me cobrando, é que não adianta. A gente não vai ser perfeito e a gente não vai ser um super profissional e a melhor mãe do mundo e a melhor esposa. Eu acho que a gente tem momentos, a gente tem momentos pra focar em determinadas coisas. E no momento que a gente vive, a gente tem que ser muito, muito flexível e autocompassível, sabe? Assim, ter autocompaixão mesmo, ser mais, menos exigente com a gente mesmo. Porque não é fácil, não é fácil você acordar e você tá no mesmo ambiente que você acordou. Você vai lá, cuida, faz toda a logística com a criança e a criança vai com a babá. E você senta pra trabalhar e você não tem aquela quebra que era pegar seu carro e ir pro escritório e tal. Você senta pra trabalhar no mesmo ambiente. E aí eu tô aqui dentro trabalhando no meu quarto, com a porta fechada, mas a hora que a minha filha sobe com a babá, se ela der um show lá na sala chorando, eu não consigo ficar 100% focada na reunião que eu tô, porque eu tô ouvindo a criança chorar. E ok, né? Porque quem consegue? Não é fácil. E aí, hoje em dia, por exemplo, a hora que ela vai pra escola tarde, que ela tem ido, é um horário que eu consigo ficar mais tranquila, mais focada. Mas eu sei que eu sou mãe e que deu um determinado horário e eu tenho que fazer a minha pausa, ir lá cuidar dela e talvez em algum momento à noite voltar pra cá. Mas acho que a gente não pode, não pode exigir tanto da gente nesse momento. Nunca, na verdade, a gente deve ficar se chicoteando pra ser perfeito em tudo, porque a gente nunca vai ser. Mas eu acho que neste momento, especialmente, é muito aceitar que a gente não vai ser perfeito em tudo, assim, e não se cobrar e não se culpar tanto, porque não é fácil. É bem difícil equilibrar todos os pratos mesmo. Realmente, não é fácil pra mãe, pra uma executiva, com tantas metas. Tem as metas de casa, tem que fazer o jantar à noite, a gente entrevistou uma executiva de uma multinacional, ela tava falando. Eu comando milhares de pessoas, mas quando eu chego em casa, a minha preocupação é fazer o jantar. Eu sou de carne e osso também, como qualquer pessoa, apesar de ser uma mega de uma executiva. Ela comentou isso com a gente. Falando um pouco de desafios, a gente queria agora entrar um pouquinho mais no campo profissional, porque a gente tem aqui uma pergunta mais inspiracional, porque a gente tem um público, tanto um público estudante, que tá procurando uma profissão, tem aqueles que estão procurando uma transição de carreira, e é muito legal ouvir pessoas, e ver pessoas que tem, a gente tá agora também no YouTube, que visualizam chegar aonde você chegou. Chegou num grande grupo de comunicação como a TV Globo. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que você teve que desenvolver, imagino, pra trabalhar numa área internacional, você teve que desenvolver outros skills que sejam muito importantes pra você desenvolver o seu trabalho. Fala um pouquinho pra gente um pouco da sua história. Tá bom, então, eu comecei, bom, me formei em publicidade e propaganda, né, fui, até fui influenciada por uma prima minha, quando eu era mais nova, falei, não, acho que eu quero fazer isso, e fui, deu muito certo, assim, era realmente o que eu queria, e aí comecei estagiando na indústria farmacêutica, no marketing, mas depois de, isso é uma coisa que foi interessante, porque, assim, depois de quatro anos e meio na indústria farmacêutica fazendo marketing pra medicamento, eu falei, não, pera, acho que não é isso que eu quero, acho que não é marketing farmacêutico que eu quero fazer, acho que eu quero tentar ir pra consumo. E eu fiz uma correção de rota aí, acho que numa hora estratégica, porque eu ainda não tinha um cargo de gerência, não tinha, enfim, todos os grandes benefícios que a indústria farmacêutica dá, porque é uma indústria que paga muito bem, que tem uma série de benefícios e tal, e isso poderia ter me segurado, né, mas falei, não, e aí acabou que, quando eu fui pro mercado, eu acabei entrando na Warner, e aí eu trabalhei na Warner por dois anos, no marketing, e foi onde eu me encontrei no mercado de entretenimento, né, no geral, eu nunca tinha pensado em trabalhar no mercado de entretenimento, mas foi uma coisa assim que deu super certo, veio super acalhar, e eu me achei no mercado de entretenimento. Então, acho que tem uma primeira lição aí, que é sempre se ouvir e tentar, de alguma forma, fazer algo que você realmente goste, né, por mais que na hora dê medo aí, porque realmente, às vezes, você tem que fazer umas correções de rota, e você fala, putz, mas aqui onde eu tô, tá confortável, assim, né, tô ganhando relativamente bem e tal, mas eu fiz essa correção de rota, e foi muito legal pra mim. Depois da Warner, eu fui pra Disney, aqui do Brasil, também trabalhei na Disney, tive oportunidade, por conta do meu marido, né, que já era casada, ele foi transferido, recebeu uma proposta pra ficar um tempo na Alemanha, e eu saí da Disney e fui pra Alemanha com ele, e fiquei um ano estudando alemão, só assim, sabático, que também foi muito legal, né, porque a experiência internacional traz, agrega muito em termos de cultura, outras línguas, etc. Aí eu voltei pro Brasil e voltei a trabalhar na Disney, e aí eu fiquei mais, quase quatro anos na Disney, e aí, meu marido foi transferido outra vez, pra Califórnia, né, pro Vale do Silício, ali perto de São Francisco. E aí eu falei, não, tá bom, vamos, porque eu acho que é mais uma oportunidade legal e tal, e lá nos Estados Unidos, como eu falo a língua, eu posso tentar trabalhar, só que quando a gente foi, eu tava grávida, e aí eu tive a minha filha lá, e depois, quando ela tava com seis meses, eu comecei a procurar, e aí eu fui, eu consegui me recolocar lá, e eu comecei a trabalhar no Google. Foi uma super experiência, né, porque eu tava no campus, no campus principal do Google, lá no Vale do Silício, super sonho, foi muito legal, eu trabalhei no Google Play, fazendo toda a parte de, enfim, promoções, a cara da loja de filmes do Google Play, do Brasil e do México, então eu tinha muito contato com os estúdios aqui no Brasil, né, que eu já conhecia bastante gente, porque eu trabalhei em estúdios aqui, enfim, fiquei um tempo lá, mas aí a gente decidiu voltar pro Brasil, porque eu não dei conta de ficar tocando a vida de mãe sozinha, longe de família lá, assim, acho que tem uma coisa que eu aprendi, assim, a experiência internacional com filho pequeno e sem filhos é totalmente diferente, né, então a gente quis voltar pro Brasil, e aí que eu, foi quando eu vim pra Globo, então acho que também veio muito acalhar a posição, porque eu vim, né, de fora, trabalhei quase três anos nos Estados Unidos, então tinha experiência internacional, tinha experiência no mercado de entretenimento, tinha experiência no mercado de plataforma ViuDia e com o Google Play, e daí veio muito acalhar, e aí hoje, meu desafio, na verdade, é continuar, eu sinto que eu, assim, o mercado tá muito ágil, né, as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, então eu sinto que o meu desafio é, apesar de tentar equilibrar todos esses pratinhos que eu falei pra vocês aqui antes, me atualizar, sem parar, né, porque o mercado pede isso, e trazer pra minha área, né, poder passar pra minha área todo o conhecimento que eu adquiri, e fazer com que a gente gire nessa velocidade que o mercado tá pedindo, né, que não é fácil, mas é isso, um pouco isso, um pouco disso a minha história. Um pouco disso tudo, né, Marcela, que história legal, assim, que trajetória sensacional, infelizmente, a gente tá chegando no final, o bate-papo tá super gostoso aqui, eu queria muito te agradecer mais uma vez, e pedir pra você deixar um recado final pros nossos insiders, e deixar suas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato contigo, pra continuar contando ainda mais dessa história de sucesso. Legal. Bom, gente, eu acho que, é, recado, eu posso dizer que, acho que quem quer alguma coisa, não pode desistir de jeito nenhum, eu acho que a gente tem que sempre, sempre ir atrás dos nossos sonhos, com muita, muito afinco, e acreditar no poder que a nossa mente tem, e que os nossos desejos têm, é, eu acho que sem medo de dar próximos passos, né, porque não é fácil, eu acho que conselho pra quem tá começando, pra quem, também é isso que eu falei, que eu repito, que eu sinto muito, que o profissional de marketing hoje tem que se atualizar, então, o tempo todo se atualizem, leiem, estudem, é, a gente tem hoje muito mais oportunidade de acessar cursos gratuitos, e outras coisas que a gente não tinha antes, então, a gente não precisa nem pagar por cursos muito caros, pra gente se atualizar, é, e acho que é isso, eu agradeço de verdade o convite, é muito legal poder compartilhar aqui, um pouco do meu conhecimento, da minha história, e aí, pra quem quiser, o meu LinkedIn, exatamente, é, o meu nome, assim, se você der um search lá, Marcela Paris, e eu, linkedin.com barra, Marcela Paris mesmo, é isso mesmo, então, esse é o meu linkedin aí, pra se alguém quiser me adicionar, pra gente trocar experiência, conversar, etc. Obrigado, Marcela, de novo, por aceitar o nosso convite, obrigado, Bá, obrigado, Fábio, por ter compartilhado comigo também, essa entrevista, e eu acho que é realmente isso que você disse, Marcela, a gente tem que se adaptar e se atualizar o tempo todo, e acho que a pandemia, ela trouxe isso pra gente, já era, como posso dizer, já era desafiador se atualizar, com a pandemia, eu acho que ficou duas vezes mais desafiador, porque as coisas aconteceram, na tecnologia e no marketing, começaram a acontecer muito mais rápido, eu acho que o grande caso foi o Clube House, um dos exemplos, que em três semanas, em quatro semanas, o aplicativo, eles tudo, e outras coisas também vão acontecer nessa área, e eu acho que a velocidade agora, vai ser muito maior, então a gente precisa se atualizar sempre, então agora eu passo a bola para o Fábio. Marcela, foi uma honra te receber aqui, eu como apaixonado por comunicação e marketing, fiquei maravilhado com os ensinamentos, que você passou aqui para a gente, e para a nossa audiência, foi um bate-papo super legal, super bacana, tenho certeza que quem esteve aqui na nave com a gente, durante todo esse período, ficou com a gente durante todo o episódio, curtiu bastante, muito obrigado, e vou chamar, obrigado Marcela, e vou chamar a Bárbara para encerrar aqui, o nosso Insider Cast de hoje. Bom, eu acho que a frase que me marca muito no final desse episódio, é uma frase um pouco até batida, que todo mundo conhece da música do Renato Russo, mas é aquela que, confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança, é um pouco do que, a Marcela deixou aqui para a gente, no recado final dela, é um pouco também daquilo que a gente tenta passar, aqui no Insider Cast, e é isso, vamos acreditar nos nossos potenciais, vamos nos reinventar e nos, como é que eu posso dizer, se atualizar, vamos nos atualizar sempre, e é isso. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, Fá, Cleiton, Marcela, meu, muito obrigada mais uma vez, Insiders, muito obrigada pela audiência de vocês, e a gente se encontra num próximo episódio, mas, se você curtiu este episódio, curta, compartilhe, nas suas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais, arroba Insider Cast, se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar no nosso e-mail, contato, arrobainsidercom.com, a gente se encontra num próximo episódio, até lá. Tchau.